Música 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 Olha o branco, olha aqui o branco Pode pegar a bola Ih, é, isso eu quero que pegar a bola aqui Desculpa beballa Eu também quero que pegar a bola morre Música 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 E se assim ele fica louca, 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 atuar, chorar, volta pra tua, louca, 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 atuar, chorar, volta pra tua, louca, louca. E se assim ele não te mereceu, se assim ele fica ensinado esse muro, espera a mudança em que não tem tudo. Deixa esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado, sofre no presente por causa do seu passado, o que adianta chorar pelo amor? E bota uma mamãe boa, vamos curtir a noite de patroa, a salão vai beijar na boca, aproveitar a noite e ficar louca. E bota uma mamãe boa, vamos curtir a noite de patroa, a salão vai beijar na boca, aproveitar a noite e ficar louca. Esquece ele fica louca, 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 agora chora, volta pra tua, louca, louca. Esquece eu e fica louca, louca, louca Agora chora, não volta pra tua tua Louca, louca Amiga, 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 amiga Amiga, 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 amiga Louca Louca, louca Obrigado.